Estamos de volta e agora a gente vai pro quadro Tirando as Suas Dúvidas. O e-mail tá aí no seu vídeo, mktporvocê.com.br. Nós temos vários profissionais, olha só, cirurgião plástico, oftalmologista, cirurgia cabeça e pescoço, nós temos o doutor Alex Aurim, que também trabalha muito na medicina preventiva, cirurgia plástica, ortopedia. Qualquer dúvida que você tiver, mande um e-mail pra gente que a gente vai responder por você, tá? Olha só a pergunta de hoje. É verdade que o câncer de garganta dá mais em homens? Bom, doutor Gustavo, aproveita e fala um pouquinho pra gente quais os sintomas, né, do câncer de garganta e se realmente ele dá mais em homens, por quê? Bom dia! Tirando Suas Dúvidas, oferecimento? Clínica Sanpol, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Previna-se. E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o câncer de garganta ou mais conhecido também como os tumores de laringe. É importante a gente salientar que dia 16 agora a gente comemora o Dia Mundial da Voz, então uma coisa oportuna agora pra gente poder estar falando é sobre os tumores da garganta. Os sintomas principais dos tumores de laringe são basicamente a disfonia, que seria uma rouquidão persistente, que ela acaba não melhorando, mesmo depois de tratamentos com uso de medicamentos. O desconforto que pode aparecer pra deglutir, pra engolir. E em casos, já que a doença tá um pouco mais avançada, você pode ter desconforto respiratório e o aparecimento de nódulos no pescoço. A incidência de câncer de laringe tá mais relacionada com uma incidência maior em homens do que em mulheres. Pelo menos 80% dos casos, a gente verifica que eles acontecem nos homens em detrimento das mulheres. Por quê? Porque ele tá diretamente ligado ao alto consumo de cigarro e também de álcool. E essa população masculina é uma população que mais frequentemente se observa a incidência desse tipo de câncer porque a gente encontra a associação do tabaco junto com o álcool. É importante a gente dizer também que o câncer de laringe representa cerca de 25% dos tumores de cabeça e pescoço e cerca de 2% de todos os tumores de doenças malignas. Esses são dados do INCA, que é o Instituto Nacional contra o Câncer. E a gente queria trazer essas informações aí pra vocês a título da gente salientar a importância que é a prevenção e justamente a campanha que a gente faz contra o cigarro em associação com o álcool. Então, basicamente, a gente queria deixar claro pra vocês que, havendo a persistência de sintomas como rouquidão, doença na garganta que não cicatriza e persistência de sintomas que não vêm acompanhados de dor ou de febre, deve-se pensar sempre em alterações nas cordas vocais, que é o local de maior acometimento da doença. E por isso a gente chama esse câncer de tumor de laringe. E aí é sempre indicado procurar um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço pra fazer uma avaliação mais detalhada. Tá bem? Obrigado pela participação. E a gente tá à disposição aí pra os próximos convites. Muito obrigado, Maíta.